Olá, sejam bem-vindos ao estúdio do ECO. Numa altura em que se prevê que as pensões registrem um aumento entre 5,2% e 6,2% no próximo ano, que terá um custo orçamental na ordem dos 2,2 mil milhões de euros, e numa altura que também o Governo prolongou para meados da década de 2030 o primeiro saldo necessitário de segurança social, torna-se pertinente e urgente voltar a falar sobre a sustentabilidade do sistema de segurança social, que acima de tudo tem a responsabilidade de garantir o pagamento de uma série de pensões sociais, nomeadamente a pensão de velhice, quando os trabalhadores deixarem de trabalhar. Para discutir este e outros temas relacionados com o futuro das pensões em Portugal, tenho comigo Jorge Bravo, professor da Universidade Nova de Lisboa, e Jorge Botelho, responsável pela gestão de ativos do BBVA. Jorge Bravo, numa altura em que o Governo anunciou aumentos de 5,2% a 6,2% das pensões para 2024, que calcula-se que tem um custo na ordem dos 2,2 mil milhões de euros para o orçamento de Estado, e também adiou o primeiro saldo de deficitário do sistema previdencial da segurança social para meados da década de 2030, volta-se a questionar a própria sustentabilidade da segurança social. O professor tem sido uma das vozes mais ativas sobre esta falta de sustentabilidade da segurança social e necessidade de haver reformas. Questiono porquê, porque é que considera essa necessidade. Muito obrigado pela questão. O aumento que está a ser apresentado no âmbito do orçamento de Estado é o resultado da aplicação da lei em vigor, que prevê uma atualização das pensões em pagamento em função da evolução do PIB e da evolução da taxa de inflação. Não é uma especial generosidade do Governo, o valor que está estimado, e não foi apurado o valor definitivo, ele só será conhecido no final do ano, mas ele resulta da lei, não é uma especial boa vontade do Governo em relação aos pensionistas, é simplesmente a aplicação da lei e, portanto, o cumprido do contrato social para com os pensionistas. Em relação à sustentabilidade, não. As projeções que são apresentadas no orçamento de Estado, elas enfermam de um problema grave, que é que elas não incluem a despesa alocada à Caixa de Alto de Apresentações. E eu recordo a quem nos ouve que desde finais de 2005 que o sistema da CGA foi encerrado a novos subscritores e, portanto, toda a receita contributiva dos novos trabalhadores em funções públicas passou a ser canalizada para um sistema previdencial. Ora, a análise da sustentabilidade do sistema tem que ser feita somando a Caixa de Alto de Apresentações com o sistema previdencial, com a Segunda Social, como é vulgarmente conhecida. E se somamos os dois valores, o sistema é hoje já deficitário e não excedentário, ao contrário do que apresentam as projeções. Somando os dois. Somando os dois. E é assim que tem que ser feito, porque nos termos da lei, ambos os sistemas têm que ser autofinanciados com contribuições e cotizações e, portanto, não há nenhuma razão para que os pensionistas da CGA amanhã sejam tratados de forma distinta daquilo que são da Segunda Social. Qual é o problema? É que a CGA já depende hoje, para financiar as suas despesas já hoje, nem falo do futuro, de quase 8 mil milhões de euros de transferência do Orçamento de Estado. E esses, obviamente, esses 8 mil milhões e o montante que se seguirá no futuro não aparece nas contas da projeção. E é por isso que, no fundo, se faz este discurso que, em alto contas, não há problema nenhum na Segunda Social, quando, na verdade, a realidade já mostra que hoje o sistema depende e dependerá crescentemente das transferências do Orçamento de Estado. Portanto, se as transferências do Orçamento de Estado determinassem hoje, as receitas próprias dos sistemas contributivos não seriam suficientes para pagar as prestações em pagamento, com pensões, com subsídios de emprego, com doença, etc. E, portanto, as projeções não têm aderência à realidade. Elas são uma construção fictícia. O Governo interessa esta construção fictícia, que é, no fundo, só mostrar o sistema previdencial, a Segunda Social, deixando fora de todo o debate, que são, neste momento, já hoje, 12 mil milhões de euros de despesa que custa a CGA por ano, com tendência a aumentar, porque, repito, o sistema vai ter cada vez menos subscritores, não é? Não há entrada desde os finais de 2005 e a despesa vai continuar a aumentar porque geram à reforma as gerações mais numerosas de portugueses, as gerações mais numerosas também de funcionários públicos que nasceram nos anos 60 e 70. E, portanto, a sustentabilidade coloca-se cada vez mais e ela já está hoje ancorada nas finanças públicas. A menor dificuldade que nós tínhamos de finanças públicas vai-se perceber que toda esta construção fictícia, que são estas projeções que são apresentadas, a fim, repito, não tem nem rigor, nem considero todo o perímetro de consolidação que deveria ter, cria uma ilusão em relação ao futuro. Ou seja, existe aqui uma clara falta de transparência na sua... Falta de transparência e até de verdade, pronto. E isso é uma matéria que há bastantes anos que eu venho batendo para que haja, no fundo, o reporte conjunto daquilo que são os sistemas públicos em Portugal, caixas de altas apresentações e a segurança social e, deliberadamente, no anexo ao orçamento de Estado, só oferecem as projeções do sistema previdencial, que, repito, para além de problemas de doutoreza técnica na projeção, deixam de fora uma parte muito. E, portanto, repito, 12 mil milhões de euros significa cerca de um terço da despesa total do sistema em Portugal. Portanto, para se terem uma noção de que não estamos a falar de uma pequena quantia do orçamento anual, não é? Um dos pontos, Jorge Betelho, gostava da sua análise, porque um dos pontos que também é afrisado com uma das carências do nosso sistema, tem a ver com um problema demográfico. Se em 1980 contavam-se seis trabalhadores para um reformado, em 2007 esses rácios já eram abaixo dos quatro e até 2050 deverá cair para dois trabalhadores por cada reformado. Isto levanta aqui questões para a sustentabilidade da saúde social, garantia das pensões, garantia das reformas no futuro. Será que os trabalhadores, hoje em dia, que descontam, têm consciência desta falta de sustentabilidade do próprio sistema? Obrigado pelo convite. Eu creio que, em parte, sim e em parte, não. Portanto, eu acho que depende muito depois do público-alvo. Mas, claramente, aqui há três pilares e um dos pilares que o professor Jorge Bravo estava aqui a falar, que é o público-alvo do Estado. Existem outros dois, que são, hoje em dia, nós já vimos muitas empresas, de facto, a ter essa preocupação com os trabalhadores. Portanto, há uma questão já de sustentabilidade e terem, de facto, programas de matching, pensões de apoio a esses trabalhadores, como têm o seguro de saúde. E, por outro lado, cada vez mais há um esforço cada vez maior, preocupar das instituições financeiras, no fundo, promover a mitracia financeira e, no fundo, promover tudo aquilo que são o terceiro pilar, que são as poupanças das famílias. E, portanto, você marca aí um ponto muito importante, que é o facto que nós, nos últimos 60 anos, a esperança de vida média em Portugal aumentou 20 anos e isso faz toda a diferença. Porquê? Porque já nós não estamos já a falar da parte da acumulação, ou seja, nós estamos, no fundo, a poupar para a reforma. Nós, já, hoje em dia, a partir dos 65 anos, a esperança média de vida cresceu cerca de 20 anos também, ou seja, as pessoas vivem muito para além da reforma. E, portanto, é essa necessidade, hoje em dia, que nós temos de entender bastante bem as necessidades que há para uma fase de acumulação e as necessidades que há também para uma fase de desacumulação, que ela, de facto, existe, na perspectiva das pessoas que querem, no fundo, maior qualidade de vida, associada, de facto, a esta longevidade e à sustentabilidade, porque isso são os temas fundamentais. Mas um dos pontos que também passa pela própria literacia financeira é o facto de, de acordo com vários inquéritos, por exemplo, o último inquérito da literacia financeira dos portugueses realizado pelo Banco de Portugal, mostra que as pessoas pensam um pouco na reforma, preparam um pouco a reforma. Isto sabendo, de antemão, que as últimas projeções da Comissão Europeia, por exemplo, falam de uma redução quase para metade da taxa de substituição das pensões. Porquê que isto acontece? É falta de literacia financeira ou as pessoas acham que não existe, de facto, aqui um problema? Eu acho que há muita falta de literacia financeira, aliás, nós estamos qualificados nos piores lugares do país, é acedível, mas eu acho que também não é só isso, ou seja, eu acho que, especialmente em Portugal, nós também não nos podemos esquecer há dois temas. Um, nos últimos 15 anos, de facto, o sistema financeiro, portanto, no fundo estamos a falar da poupança financeira, porque eu acho que há poupança financeira e a poupança não financeira. Mas está mal alocada, na sua opinião, acha que está mal alocada? A tua questão é que, quando eu estou a falar de poupança não financeira, estou a falar da compra de uma casa, ok? Portanto, eu acho que os portugueses, nesse aspecto, nos últimos 30 anos, de facto, tiveram a acumular uma poupança muito importante, porque, no fundo, hoje em dia, o ownership, portanto, a detenção de casa das famílias é maior que 60%, portanto, ou seja, de facto, isso é algo, de facto, significativo em termos, de facto, de eu ter acumulado um investimento, portanto, o consumo e investimento, que é, no fundo, a habitação, e depois voltamos nós mais tarde aqui também a falar da questão da desacumulação. Agora, relativamente à questão financeira, da poupança financeira, de eu comprar o PPR, comprar o fundo de pensões, portanto, nós também temos que também não desligar completamente que aqui em Portugal tivemos crises profundas nos últimos 15 anos, tivemos, de facto, também um defraudar de expectativas muito grandes, muito aforradores, porque houve crises no sistema financeiro muito fortes, portanto, isso tudo também abalou muito dessa confiança, portanto, se não focarmos apenas na literacia financeira, eu acho que não é suficiente, ou houve outros temas que minaram também essa confiança. E depois há um terceiro tema, que eu acho que mais recente, e que agora mudou, que depois também será interessante analisar, que é o facto de, nos últimos 10 anos, praticamente, ou seja, desde 2014, tivemos até o ano passado, tínhamos taxas de juros negativas, portanto, as pessoas também não tinham motivação, numa perspectiva de médio prazo, estar, de facto, a fazer poupança com taxas de juros negativas e procurá-lo outro tipo de alternativas, designadamente bens reais, e em particular também a questão do imobiliário. Portanto, ou seja, eu diria que esses seriam três fatores, respondendo, acho que a literacia financeira continua a ser um dos pilares importantes, mas também, eu acho que os portugueses, de alguma forma, também reagiram, estão a reagir, e eu acho que agora o grande foco é um pouco este, e nós, no fundo, entendemos bem o que é que vai ser, de facto, o futuro em termos da desacumulação, e isso eu acho que é um tema muito interessante, que é quando eu chegar à reforma, com os sistemas financeiros, com os sistemas de segurança social, o que é que eu vou esperar e o que é que eu tenho que fazer para tirar-me a partir disso. Mas antes disso, vamos falar um pouco da acumulação, depois da desacumulação, porque parece-me também haver aqui um problema, e o professor tem falado muito do terceiro pilar da segurança social, onde quer a responsabilidade privada, quer a responsabilidade por parte das empresas, pode, de facto, fazer aqui uma diferença, cada vez mais se nota que não será, dependendo do Estado, que as pessoas terão uma reforma tranquila e uns anos dourados bem vividos. Gostava-me, o que é que isso pode ser feito e o que é que deverá, de alguma maneira, e se é que o Estado tem alguma responsabilidade para estimular este tal terceiro pilar? Sim, é uma excelente questão. A proteção social não tem que ser forçosamente apenas uma responsabilidade pública. Aliás, se nós nos quisermos comparar com todos os países da OCDE, sobretudo os países mais desenvolvidos em todos estes países, há muito tempo que a proteção social, eu digo que a proteção social em sentido mais lato, não apenas para as pensões, nas outras áreas, o desemprego, na doença, etc., ela está ancorada, eu diria, em três pilares, não é? O pilar público, que em quase todos os países é o pilar principal e continuará a ser, o pilar das empresas, dos empregadores, não é? E o pilar individual, da responsabilidade individual. E se nós partirmos desse princípio, é óbvio que depois a discussão sobre as soluções é muito variada, mas implica, eu diria, implica que cada um de nós, enquanto trabalhadores, sobretudo no início do ciclo de vida, tendo perspectivar aquilo que vai ser a sua vida pessoal e a sua vida financeira. Eu sei que é muito difícil hoje perguntar a um jovem ou colocar uma família jovem, a um jovem, perante aquilo que pode ser a evolução do seu percurso de vida, perante toda a insistência que existe e sempre existiu, não é? Mas é crucial que as decisões de consumo, de forro, de proteção social, elas estejam acuradas numa visão daquilo que é o ciclo de vida. E o ciclo de vida vai ter várias fases. Vai ter uma fase de, nós chamamos de acumulação, não é? De forro, de participação no mercado de trabalho, participação nos sistemas públicos e privados de proteção social, mas vai ter uma fase de desacumulação. E aí, o que é que tem efeito, o que é que é possível fazer para, no fundo, incentivar a diversificação da proteção social? Em particular, o desenvolvimento dos pilares 2 e 3. O pilar 2, tipicamente, eu refiro-se aos planos de proteção social como base empresarial, se falámos de fundos de pensões ocupacionais, não é? No pilar 3, estamos a falar da proteção individual, planos individuais. Em Portugal, há alguns pequenos exemplos, como os planos de poupança-reforma, ou simplesmente a acumulação da forro sob a forma de depósitos, que é, infelizmente, a solução mais comum ainda em Portugal. Mas há várias formas pelas quais os poderes públicos podem incentivar o forro, em particular o forro de longo prazo. Seja através dos planos do segundo pilar, seja através do terceiro pilar. Desde logo, os incentivos de natureza fiscal. Isso tem sido, desde sempre, eu diria, a principal política tomada pelos governos em Portugal para criar algum incentivo, ainda que pequeno, ao forro de longo prazo, não é? E a verdade é que, se olharmos bem para o resultado, no tempo de trabalho, eu tenho quase 30 anos, desde o início, por exemplo, dos planos de poupança-reforma, nós verificamos que muita dessa poupança não é feita verdadeiramente com o foco no longo prazo, é feita simplesmente do ponto de vista da planificação fiscal. E, portanto, eu diria que os incentivos fiscais têm um papel, mas já é um papel que é, eu diria, mitigado. Depois... Se bem que no caso dos PPRs, temos o benefício fiscal à entrada, e um benefício à saída, que aí sim tem um impacto, provavelmente... É verdade, mas se você reparar, por exemplo, naquilo que tem sido agora o movimento de levantamento dos montantes acumulados, permitido por lei, a propósito, primeiro, da pandemia, agora a propósito, por exemplo, da inflação, verifica que muito desse levantamento não tem a ver necessariamente com problemas de liquidez de curto prazo, tem a ver, simplesmente, com a planificação fiscal. Eu posso rejeitar hoje uma parte do PPR e amanhã, com o mesmo quantitativo, e fazer uma subscrição para o ano. Portanto, veja-se bem, no fundo, a coerência nas decisões que são tomadas a este nível. Mas, para além dos incentivos fiscais, há países onde foram sendo adotados o tipo de soluções. Há países onde se instituiu o chamado contribution matching. O que é que é o contribution matching? No fundo, são mecanismos através dos quais, por cada montante alocado para o forro a longo prazo, por parte do trabalhador, o empregador, e, em alguns casos, o próprio Estado, acompanha. Não é? O contribution matching significa acompanhar aquilo que é o forro. De forma equivalente. De forma equivalente, pode ser, não tem que ser necessariamente equivalente, mas numa determinada proporção, porque a ideia é que, no fundo, o empregador, ou até o Estado, acompanha aquilo que é uma decisão do trabalhador, em aforrar para o longo prazo e cria uma iniciativa adicional ao acompanhar essa decisão. Eu forro 2%, o meu empregador aforro outros 2%, e os dois somados formam um peculio de 4% sobre a base salarial, que vai sendo acumulado ao longo do tempo. E há muitos países que caminharam nesse sentido. Há outras soluções que permitem aforrar associar dados de consumo. Ou seja, eu a poupo consumindo, não é? Nós temos já, sobretudo, associados a mecanismos de arredondamento das despesas, ou mecanismos que nós chamamos de cashback associado a despesas de consumo. Faz uma poupança obrigatória, digamos assim. Acabo por ter uma poupança, eu diria, latente, não é? Porque eu, ao consumir de forma inadvertida, ou tendo consciência de que eu estou a fazer, estou simultaneamente também a poupar uma parte do meu rendimento. Então, é uma forma de criar mecanismos automáticos de aforro. E esse, porquê mecanismos automáticos? Porque é sabido que, no fundo, se deixarmos aos trabalhadores, às famílias, uma gestão discricionária do seu orçamento, a tentação natural será sempre o satisfaz-se primeiro as iniciativas de curto prazo, e só depois, se sobrar alguma coisa, eu aforro. Aliás, no fundo, veja, a concepção macroeconómica até do aforro é aquilo que sobra depois do consumo. Ora, não tem que ser necessariamente assim, não é? O aforro e o consumo devem ser colocados em plano de igualdade, eles satisfazem as necessidades de curto prazo, o aforro satisfazerá necessidades de longo prazo. E, portanto, já temos aqui três incentivos fiscais, o contribution matching, associar ao consumo esquemas de aforro, e temos também, em alguns países, a adoção, diria, de ensinamentos da economia comportamental, em particular, nós chamamos de auto-enroll, uma de inscrição automática. O que é que é isto? A experiência mais conhecida é a do Reino Unido, que criou um programa que chama-se o programa NEST. Como é que funciona? Porque cada novo contrato de trabalho que é iniciado, o trabalhador é automaticamente inscrito num plano de aforro complementar, com diferentes níveis de contribuição, que eu posso escolher 2%, 4%, 6%, mas com uma cláusula de saída, ou seja, ele não é obrigado a forrar, ele tem a opção de sair do plano se essa for a sua vontade. Qual é a lógica? É tornar a inércia, que é o trabalhador não fazer nada, uma inércia, no fundo, no benefício do trabalhador, que é no sentido de que inscrevê-lo e passar, no fundo, a contribuir de forma regular para uma forro de longo prazo. Ao contrário daquilo que temos hoje, que é o quê? Se alguém quiser voluntariamente iniciar um plano de aforro, vai ter que se dirigir a um intermediário financeiro, vai ter que tomar decisões ativas, não é? Para iniciar e manter a disciplina de manter esse plano no tempo. Aqui funciona ao contrário, a inércia, ou seja, o não decidir, significa estar inscrito e estar a contribuir para um forro de longo prazo. Este programa nasce no Reino Unido, para ter uma ideia, começou em 2012 e já tem hoje mais de 8 milhões de participantes. Repito, 8 milhões de participantes, não estamos a falar, dos tais 100% que são inscritos automaticamente, só cerca entre 12% a 13% é que decidem acionar a cláusula de outing-out de saída. O que nos mostra, enfim, se aplicar-se-nos um problema. Ou seja, isso é uma medida para combater a própria inércia das pessoas. Inércia, não é sabido, no fundo, nas decisões financeiras há muita, nós chamamos de procrastinação, ou seja, eu tenho a consciência de que devo fazer, mas não faço, vou adiando, desde para amanhã, desde para depois, e claro, vou adiando-se consecutivamente até que se torne ou muito tarde ou então acabo por não tomar essa decisão de vez. E aqui, aquilo que se procurou fazer foi perceber que, de facto, há aqui questões da economia comportamental, da forma como nós reacassicionamos enquanto seres humanos, e tornar uma não decisão uma decisão responsável, uma decisão da forra de longo prazo. Porque aqui, numa não decisão, que é acionar a cláusula de saída, torna-se uma decisão de permanecer no plano e continuar a contribuir de forma consistente ao longo do ciclo de vida. Repito, mais de 8 milhões de participantes é um caso de sucesso a nível internacional e há muitos países, por isso, muito fora, que já adotaram programas semelhantes. Temos a Nova Zelândia, temos a Alemanha, temos a Irlândia, temos, do outro lado, o Atlântico, também uma série de países. Portanto, temos aqui um conjunto, repito, de políticas públicas, muitas delas, muitas vezes, nem têm qualquer tipo de encargo de nutricionista orçamental, com exceção dos incentivos fiscais. Muitas delas não têm, muitas vezes, qualquer tipo de encargo de nutricionista orçamental, ou seja, não implicam despesa pública, não é? Não entram neste debate, muitas vezes, ideológico entre obrigar ou não obrigar a poupar, a pessoa poupa se quiser, não é? Estou a desviar despesa pública para incentivar o forro para se desfazer as necessidades de saúde ou não. Portanto, é simplesmente criar condições para que os trabalhadores, os empregadores e o Estado, em parte, também, fomentem o forro de longo prazo. Portanto, aqui há muitas formas de o fazer sem ser os tradicionais iniciativos fiscais. Repito, há muitas experiências internacionais e que vale a pena, no fundo, aproveitar para incorporar, enfim, e para adotar em Portugal. Uma coisa que o professor estava a dizer que eu acho que é importante, isto, o contribution matching, que na prática já é algo que também existe que há muito em Portugal, ou seja, há muito, que se chama, adesões individuais com contribuições da empresa. Ou seja, a empresa põe 3% no fundo de pensões ou 2% ou 1% que for e o trabalhador também põe esse mesmo valor. Qual é a grande vantagem disto? Para além da questão toda da poupança, hoje em dia, um ponto que nós temos estado a falar é exatamente a questão da retenção dos trabalhadores. Ou seja, há um vínculo também às empresas, também é muito importante e isso é uma coisa que está, de facto, existe. Portanto, é uma coisa que existe cá em Portugal, pode ser muito mais usada e lá está, tem a ver também com alguma literacia, falta de literacia financeira, não só dos trabalhadores, mas das próprias empresas, porque depois aqui há benefícios fiscais para as empresas também. Portanto, ou seja, há aqui todo um mundo que, de facto, pode ser muito mais desenvolvido e aproveitado e que tem a ver com os diferentes organismos, porque nós, no fundo, eu acho que temos demasiados reguladores e haver aqui, de facto, maior informação e transparência para as coisas, de facto, chegarem, a informação chegar, de facto, aos agentes económicos, às empresas e aos trabalhadores. Portanto, eu acho que, às vezes nós, e também relativamente aos fundos de pensões, é importante também distinguir que nós temos duas tipologias de fundos de pensões. Temos os PPRs, mas temos os fundos de pensões abertos. Portanto, os fundos de pensões abertos, por exemplo, ao brigo destes temas todos das IAS, portanto, que o Governo quis fazer, estão completamente salvaguardados porque as pessoas sabem que não os podem resgatar. Têm condições específicas, portanto, estão muito focados nesta questão da poupança de longo prazo. E vê isso como um ponto positivo, ou seja, as pessoas ficarem obrigadas a não poderem levantar a senhora. Eu acho que os fundos de pensões abertos têm, de facto, uma coisa muito importante que é, em casos mais extremos, as pessoas podem resgatar. Ou seja, em casos de doença grave, de desemprego, portanto, todos esses termos de morte, mas todos os temas fortes as pessoas, de facto, podem resgatar. Eu acho que há uma complementariedade entre os dois planos, os PPRs e os fundos de pensões abertos. Agora, obviamente, os fundos de pensões abertos vinculam muito mais, de facto, a esta questão, que eu acho que é a questão de fundo, que é a questão de eu poupar para o médio e longo prazo e ter essa perspectiva de dinheiro que eu vou precisar no futuro. Portanto, eu acho que tem que haver aqui algum tipo de vínculo que os PPRs, por si só, não dão tão bem como dão os fundos de pensões abertos. Portanto, eu acho que há que repensar e há que, de facto, ver como é que estes dois instrumentos se podem combinar porque há, de facto, muitas formas. Ou seja, o que eu estou a querer dizer é que em Portugal, de facto, existem oportunidades de se tirar partido daquilo que já temos. E, portanto, é preciso, é divulgar e, de facto, as pessoas terem, de facto, uma política concertada exatamente para tirar partido destes dois tipos de veículos ou de fundos de pensões abertos e os PPRs que, de facto, existem no mercado português. O Jorge falou ainda há pouco, não sei, professor, quem... Eu só quero dar aqui um ponto que é esta questão do permitir ou não o acesso ao forro acumulado para o longo prazo, não é? A questão da mobilização da poupança de longo prazo para se desfazer necessidades de curto prazo ou não. Que é um tema sensível, nós todos compreendemos que quase todos os planos da forro de longo prazo já preveem, como o Jorge referiu bem, que em condições de ou desemprego de longa duração ou doença prolongada ou, em alguns países, até se permite, por exemplo, para a compra de habitação, não é? Só para o imobiliário mobilizar o forro de longo prazo. E, portanto, isto faz com que o quê? Com que quando uma família toma a decisão de poupar por longo prazo, ela sabe que, obviamente, está a imobilizar património por um período mais prolongado e essa é a finalidade, até para aproveitar a rentabilização dos ativos, o regime de juros compostos, etc., mas já existem válvulas pelas quais é possível, em situações de vulnerabilidade financeira, aceder àquele património. A questão que se coloca é de que forma correta, há formas corretas ou menos corretas de permitir o acesso à liquidez desse património. E aqui, em Portugal, a opção tem sido simplesmente permitir o acesso quase sem restrições ou com limites quantitativos pré-definidos, mas sem restrições. Mas há países no mundo onde se permite o acesso ao forro de longo prazo, mas com restrições. Por exemplo, nos Estados Unidos é possível aceder ao forro de longo prazo, mas com o compromisso de devolver à poupança quando houver condições financeiras para o fazer. Eu tenho neste momento uma emergência financeira e que é um programa de saúde grave, preciso mobilizar um património, sei lá, para uma cirurgia, seja o que for, eu posso mobilizar aqui o património, mas tenho depois o compromisso de assim que as condições o permitirem de o devolver. Há países em que se permite usar o forro de longo prazo como garantia, por exemplo, numa operação de crédito, como colateral, o que faz baixar desde logo o quê? O custo de acesso ao crédito, por exemplo, porque eu estou a entregar um ativo como garantia. E, portanto, há países onde se está a caminhar no sentido de ter o que se chama uma site car account, ou seja, uma conta paralela. Eu tenho uma conta de longo prazo e eu tenho depois uma conta de liquidez. É como se tivesse uma conta de forro dividida em duas caixinhas. Uma que é a forro de longo prazo, outra de liquidez. A liquidez são pequenos quantitativos a que eu posso aceder sempre que houver necessidade, a de longo prazo não posso tocar, não é? E isto, creio que até pode ser positivo para incentivar a poupança. Porquê? Porque eu estou a dizer aos aforradores, o facto de estás a comprometer com um plano de poupança de longo prazo não significa não vais continuar a ter acesso em condições pré-definidas por forma que não haja o quê? Este conflito entre aceder ao forro para satisfazer necessidades imediatas e depois comprometer o longo prazo. Isso também acho que não é obviamente desejável porque aquilo que se procura com estas soluções de forro a longo prazo seja através da empresa seja através dos planos individuais é claramente precaver ao melhorar a proteção social no longo prazo complementar os sistemas públicos diversificar os riscos e portanto uma coisa não inviabiliza a outra. Há muitas vezes esta discussão de que permitir o acesso à liquidez é comprometer ao longo prazo. Não, há formas inteligentes de o fazer há formas responsáveis de o fazer até para os próprios reguladores no fundo que têm aqui um papel importante em... Uma coisa que não existe em Portugal que é extremamente bloqueado a limitações muito fortes. Não, é permitida mesmo em condições de desemprego de longa duração doença prolongada portanto a questão que se coloca é por exemplo nestes últimos desenvolvimentos relacionados com a pandemia e agora com o aumento do custo de vida com a inflação permitiu-se aceder com imedos competitivos mas no fundo sem grande controle sem grandes restrições sem sequer tratar de perceber se quem vai aceder àquilo forro é alguém que verdadeiramente necessita de aceder para satisfazer necessidades financeiras ou se é alguém simplesmente que vai usar essa possibilidade para fazer gestão fiscal e para fazer uma realocação da sua carteira de investimentos. Jorge, nós estamos aqui a falar sobre várias soluções que são colocadas às famílias que têm à sua disponibilização mas nota-se aqui uma clara inércia por parte da população em procurar estes produtos e até a pensar na reforma. Eu agora gostaria de olhar para o outro lado que é para a parte da gestão com o conhecimento que têm sobre todos estes produtos se sente que essa gestão por parte da gestão de ativos é de facto essa preocupação se está visível na rendibilidade e na gestão destes produtos ou seja estes produtos são de facto geridos a pensar no longo prazo ou no curto prazo? Estou a falar em PPR estou a falar em fundos de pensões Eu acho que hoje em dia eu acho que temos um bocadinho de tudo mas no essencial as características dos fundos de pensões abertos e dos PPRs são claramente focados no médio e longo prazo ou seja no fundo são sempre vistos como um momento de reforma depois obviamente que todos estes produtos têm por base uma gestão dinâmica do asset allocation em função também do ciclo de vida provavelmente depois também de determinado tipo de grupos e de universos em que se de facto esteja a investir mas na sua essência cada vez mais estes produtos são focados no longo prazo e eu acho que isso é claramente algo que mais bastante evidente hoje em dia por momentos não falo é por causa própria que de facto aí em termos de asset allocation no foco é sempre o grande problema que no fundo está adjacente à questão destes temas é que de facto nós temos que olhar sempre para estes produtos numa ótica de 5, 10, 15, 20 anos e portanto os investimentos muitas vezes têm que obter essa lógica daí que se nós olhamos isto numa perspectiva muito curto prazo as coisas depois podem não resultar por exemplo o ano passado que foi um ano fatídico um ano muito complicado em termos dos mercados financeiros em que tivemos perdas avultadas nos mercados como um todo de quase grandeza de 20% tanto na componente de obrigações como na componente entre 15 e 20% na componente de ações obviamente que isso se nós isolarmos isso é obviamente um problema agora se nós tivermos uma perspectiva de médio e longo prazo as coisas não são assim portanto eu acho que é muito o foco tem que ser sempre no médio e longo prazo e por parte dos gestores e portanto o que se espera é exatamente algum tipo de dinâmica para tirar partida exatamente das alterações que vão ocorrendo porque tivemos agora uma alteração estrutural nós vinhamos de um ciclo de 8 anos de taxas juros negativas e de repente temos taxas juros reais de médio e longo prazo positivas portanto é uma coisa nos Estados Unidos para dar um exemplo nos Estados Unidos nós tínhamos taxas juros juros reais negativas de 1,5% a um ano e meio neste momento o mercado implicitamente tem taxas juros reais de 2,5% portanto ou seja isso muda tudo portanto ou seja em termos de asset allocation eu de facto tenho que pensar a forma como eu vou aproveitar e portanto ter agora esta oportunidade de investir no médio e longo prazo em taxas juros reais que era uma coisa que eu não tinha que não conseguia fazer há uns anos atrás e portanto e é isso como isto não é elástico portanto se eu saio dali tenho que depois realocar e tirar de outros sítios para pôr portanto ou seja eu acho que há uma dinâmica na gestão mas há sempre o foco da oportunidade do médio e longo prazo portanto na nossa perspectiva e tomando em consideração essa mudança de estrutura o Jorge vê neste momento com uma boa altura para investir nessa perspectiva de longo prazo vê maior potencialidade do que era por exemplo há 5, 6 anos olhando para esta estrutura eu acho que em termos em termos de binómico risco-retorno portanto nós gostamos sempre de olhar para a parte do risco obviamente se eu tenho a possibilidade de investir em ativos de dívida pública seja hoje portuguesa, francesa seja americana ou com taxas juros reais de médio e longo prazo positivas é uma coisa que eu não tinha há 10 anos atrás portanto eu acredito que há uma alteração estrutural do paradigma da inflação portanto que a inflação afinal é uma coisa que vai estar permanente agora durante os próximos anos que não é a nossa leitura portanto achamos que isto houve aqui um choque um conjunto de choques exógenos que passou por uma pandemia passou por uma guerra passou por um choque energético e portanto que isso de alguma forma condicionou aqui no curto prazo e criou uma série de terremotos portanto de oscilações mas claramente aqui as tendências de médio e longo prazo em termos de desinfacionistas ligados à tecnologia ligados ao envelhecimento da população e ligados e o envelhecimento da população tem a ver com a questão da desacumulação já agora explico porque é que eu acho que o envelhecimento da população também tem este fator também de desacumulação e tem este fator também de desinfacionista que no fundo é o jogo entre o consumo temporal entre o porcento e o futuro portanto na prática se eu vivo mais tempo eu tenho que estender a minha capacidade de consumo durante mais tempo portanto eu tenho que sacrificar mais o consumo presente portanto eu não posso estar a querer consumir muito mais no número presente por outro lado neste período de desacumulação que nós chamamos portanto esta alteração que nós temos que era no fundo nós vinhamos aqui desta dos baby boomers e agora entramos nos senior boomers portanto porque toda esta gente agora está a entrar na reforma e portanto esta gente o que é que vai vai se focar na questão toda da desacumulação vai gerir o seu património vai viver mais ou menos 20 anos o que é que isso implica vai ter menos risco portanto se tem a oportunidade de investir em ativos com menor risco com rentabilidade implícita maior vai-se focar nisso e isso implica também de leveraging ou de desanelhancagem provavelmente as pessoas vão ter menos dívida portanto isto de certa forma também mostra que vamos provavelmente ter muito mais desinflação no futuro por esta via ou seja estes temas do investimento médio e longo prazo na realidade nada mudou de estrutural nos últimos anos de facto houve vários choques aqui mas estas tendências desinfacionistas estruturais na economia global permanecem cá e portanto eu acho que aí nós temos de estar bastante atentos nas oportunidades neste momento de investir em ativos se calhar com menor risco com rentabilidades a médio e longo prazo eu recordo sempre quando falava com muitos fundos de pensões e portanto com seguradores a dificuldade que era de facto investir há dois anos atrás não precisa de mais mas numa perspectiva de médio prazo porque parecia que parecia que tínhamos que só investir e a risco portanto ou seja neste momento isto já não existe portanto isto inicial não existe mas eu acho que não vai ficar cá muito tempo porque eu acho que as taxas obviamente vão se moderar no futuro então tomando em consideração esta também a chegada de muita gente à reforma dos baby boomers os senior baby boomers como estava a falar que alternativas é que eles têm neste momento que tiveram uma vida inteira a acumular capital poupança neste momento vamos expor alguém que está com um fundo de pensões pode resgatar esse dinheiro ou um PPR ou tem imobiliário que alternativas é que neste momento têm para fiscalmente não serem demasiado afetados e conseguirem viver pelo menos os próximos 20 anos para essa média devido aos 65 anos é andar à volta de mais 20 anos que alternativas é que têm neste momento como é que devem fazer esta desalavancagem do risco do investimento que tinham Jorge posso iniciar excelente questão que é o tema que normalmente não surge no debate toda a discussão em torno da importância da poupança quer a nível macroeconómico quer a nível micro é centrada na fase ativa do ciclo de vida mas depois tendo-se a esquecer e a meu ver erradamente que após a reforma há uma esperança de vida remanescente em média que pode chegar aos 25 30 anos que é um período bastante importante da nossa vida e que deve ser gerido do ponto de vista da planificação financeira exatamente da mesma forma que o fazemos durante a vida ativa só que com preocupações distintas porque naturalmente as necessidades que surgem nesta fase do ciclo de vida são distintas se pensarmos na fase final do ciclo de vida temos questões que têm a ver com o rendimento com a manutenção da qualidade de vida que obtivemos durante a fase ativa mas temos à medida que a vida vai avançando preocupações crescentes com a saúde questões com a dependência e questões também com os legados patrimoniais no fundo com os descendentes e aí as soluções que exigem neste momento do ponto de vista da indústria financeira não são muitas e temos que ser sinceros o setor segurador disponibiliza por exemplo rendas vitalícias ou sem rendas temporárias são mecanismos basicamente para gerir um pouco a desacumulação ou seja gerir o património que foi acumulado não gastar o todo de uma só vez e ir fazendo a utilização crescente à medida que vamos avançando com a vida as rendas vitalícias obviamente têm a vantagem de permitir cobrir o risco de longevidade porque a duração da vida é uma variável aleatória não sabemos se será maior se será menor sabemos os valores médios e os valores médios têm vindo a aumentar mas obviamente há uma incerteza em relação a esse timing portanto a renda vitalícia tem esse mecanismo de seguro de mutualização no risco de longevidade que não tem por exemplo as soluções de gestão temporária do património há a possibilidade de no fundo estabelecer mecanismos de levantamento programado daquela forro não faço nenhum contrato financeiro mas tenho como um aconselhamento financeiro para levantar todos os anos 3% 4% tentando de fasear a utilização desse património ao longo do ciclo de vida e depois não há muito mais soluções eu diria como que no fundo os trabalhadores as famílias são quase deixadas à sua gestão casuística do aforro e podem continuar a gerir o património como sempre geriram durante a vida ativa muitas vezes fazendo se calhar a alocação a produtos mais simples a depósitos etc mas há um elemento chave que tem ficado fora sempre da equação qual é o elemento chave como referiu o Jorge bem há pouco em Portugal a maioria das famílias acaba por aforrar indiretamente através da aquisição a constituição do empréstimo para aquisição e compra e amortização de imóveis imobiliários normalmente a casa de família se consultarmos as estatísticas sobre a composição do património familiar em Portugal vemos que cerca de 60% são ativos reais em particular morado de família o que é que isto significa que há um forro que indiretamente foi canalizado para a compra de património imobiliário não há nenhuma razão para que as famílias não tenham condições de desejando repito não é para todos é para quem quiser poder aceder a esse património imobiliário e convertê-lo em rendimento e aí há internacionalmente variedíssimas soluções que permitem mobilizar o património imobiliário para gerar rendimento seja para as pensões seja para cobrir riscos de saúde ou riscos de dependência há soluções que são compatíveis com a manutenção a habitar o imóvel há soluções que implicam a saída do imóvel mas estas soluções podem acompanhar até a evolução do ciclo de vida há soluções que implicam por exemplo fazer uma hipoteca usando como garantia o imóvel de família ou seja eu contraio um empréstimo usando como garantia o imóvel com a condição de poder continuar a habita-lo até o fim de vida e esse empréstimo e os serviços da dívida que está associado serem amortizados a quando do fim de vida com a venda do imóvel mas há soluções por exemplo para pessoas que precisarão de ser encaminhadas ou para morada de famílias ou para instituições de cuidados ligados à saúde ou à dependência que não exigem venda do imóvel portanto pode-se simplesmente ceder o imóvel para arrendamento eu faço a cedência do imóvel para arrendamento nesse contrato de cedência eu garanto o fluxo regular o rendimento regular mensal que pode ser até complementado com crédito há experiências por exemplo aqui ao lado da Espanha onde para além da renda regular esse montante pode ser complementado com o montante de crédito sendo certo que no fundo a amortização desse crédito caso exista vai ser feita não pela venda do imóvel mas prolongando a duração do contrato de arrendamento são soluções flexíveis para diferentes públicos mas o fio condutor aqui é não há nenhuma razão para que alguém que está a habitar um imóvel que pode valer hoje facilmente nos centros urbanos das cidades 400 mil euros 1 milhão de euros em alguns casos mais e que tem um rendimento regular uma pensão mensal muito baixa seja pública seja privada seja o somatório das duas não há nenhuma razão para que aquela família não possa usar o seu ativo mais valioso para satisfazer as suas necessidades de curto prazo aqui terá que haver um esforço muito grande de uma série de entidades porque estamos a falar de soluções que implicam obviamente financiamento que implicam em muitos casos soluções de seguro que implicam obviamente gestores especializados nos ativos imobiliários que implicam intermediários financeiros que façam o ponte entre todas estas instituições que implicam obviamente regulação nós não temos em Portugal ainda regulação adequada para estas soluções de desacumulação do património imobiliário mas parece-me que é uma emergência porquê? até porque ela pode ter benefícios muito grandes para a sociedade não é apenas para as famílias que o poderiam utilizar é também para a própria sociedade se nós olhamos e percebemos qual é a dimensão do problema do mercado imobiliário que temos hoje e grosso modo esse problema é pela falta de oferta não é pela falta de procura é além dos preços também mas é sobretudo os preços são função também da falta de oferta no mercado de arrendamento e no mercado de aquisição este tipo de soluções poderia colocar no mercado um número muito significativo de imóveis que hoje não estarão disponíveis não estarão disponíveis enquanto não houver forma de converter este ativo em fluxo de rendimento e em alguns casos podem ser apenas fluxos de serviços vejam para alguém que está no final do ciclo de vida muitas vezes não é o rendimento que importa são os cuidados de saúde são os cuidados ligados à dependência aumentem os cuidados em sentido geral e muitas vezes só podem ser prestados por instituições especializadas claro que têm que se financiar e o rendimento regular que as famílias têm não permite suportar muitas vezes os custos as pensões e outras fontes de rendimento não são suficientes numa fase maior aditada do ciclo de vida para custear os cuidados de saúde que as famílias vão necessitar e portanto creio que era urgente da parte dos poderes públicos e eu aqui incluo o Estado mas também os reguladores e da parte do setor financeiro no seu todo banca, seguradoras intermediários financeiros intermediários especializados na gestão de património imobiliário que olhassem para esta questão porque o maior ativo das famílias portuguesas e repito já agora não é apenas em Portugal se formos às estatísticas europeias passa-se o mesmo a nível dos países da OCDE possam ter acesso ao seu maior ativo se quiserem repito não é para todos é para aqueles que o desejarem de forma a satisfazer as suas necessidades porque não faz sentido nenhum ser nós dizemos no fundo em inglês asset rich eu sou rico eu sou ativo mas sou pobre em rendimento e as necessidades correntes do dia a dia pagam-se com rendimento não é? não se pagam com património sobretudo património que é ilíquido ou seja hoje em dia quase que as pessoas que estão nessa fase da vida com necessidade de ter algum rendimento para fazer face às suas despesas quase que são empurradas para a venda do imóvel ou a deslocação e não têm essa margem que poderia ser por exemplo com o setor financeiro setores flexíveis é só para terminar é porque no fundo estas soluções de venda muitas vezes implicam uma perda substancial do património se alguém tiver que vender a casa para se desfazer necessidades imediatas entre impostos entre custos de intermediação pode perder facilmente 20-25% do património e não há nenhuma razão para que não se criem condições para que se utilize esse património de forma mais mais eficiente e comentando um pouco este tema do imobiliário e depois gostava de falar do tema das outras alternativas para o nome do imobiliário mas como o tema deste tema do imobiliário nós temos que ter presente que desde os últimos 30 anos os preços das casas subiram mais de 300% e portanto nós temos de facto gente com o que já há maior que de facto tem um ativo e que de alguma maneira quer tornar a realizar liquidez portanto isso que o professor estava a falar é claramente um problema enorme a incapacidade de se realizar isso como liquidez mas é o facto existem algumas alternativas ou seja por isso de gastar a literatura financeira acho que é importante nós temos consciência nós hoje em dia por exemplo na habitação própria nos fundos de pensões se as pessoas de facto venderem a sua habitação própria estão isentas de mais-valia se têm mais de 75 anos portanto ou seja têm a capacidade de pessoas com uma mais-valia enorme que fez ao longo de uma vida e que já não necessita de uma casa tão grande que é uma casa mais pequena e que é de facto encaixar algum dinheiro uma das grandes limitações que muitas vezes tem é exatamente a mais-valia que vai pagar sobre esse imóvel e de facto se eu converter aquilo numa renda que isto hoje em dia se consegue fazer obviamente que eu posso vender esse imóvel e se têm mais de 75 anos e de facto ter essa capacidade de ter uma renda e no fundo o tal complemento de reforma ou seja existem aqui algumas coisas e muito mais das sugestões que o professor esteve a dizer que têm que ser feitas agora também gostava de chamar a atenção que e voltando porque eu sou mais mais construtivo e mais otimista que é muitas vezes com aquilo que nós temos em matéria de fundos de pensões e fundos de pensões e PPRs fundos de pensões abertos e PPRs muito daquilo que tem sido pensado tem sido pensado sempre na tal ótica da acumulação e nos benefícios à entrada e pouco sem falar dos benefícios à saída mas hoje em dia de facto se as pessoas nos senior PPRs que as pessoas agora que vivem mais de 20 anos depois dos 65 anos obviamente eles no fundo se decidiram acumular durante uma vida eles têm agora o benefício de estar também investidos nesse tipo de produtos que já estavam e podem-se manter e beneficiar de facto uma fiscalidade extraordinária comparativamente com qualquer outra alternativa permitindo-lhes fazendo a tal desacumulação para ir para ativos com menos risco para no fundo ter a portabilidade dentro destes instrumentos portanto ou seja existem aqui todavia aqui em Portugal oportunidades ainda bastante visíveis para quem de facto tem esta perspectiva de poupança de médio a longo prazo que chega de facto à idade da reforma e pode tirar a partir daquilo que já fez que depois tem um histórico que lhe permite osamente usufruir de vantagens fiscais expressivas comparativamente com outros instrumentos ou seja este complemento de reforma este continua vivo para os senhores boomers e é importante que as pessoas tenham consciência disso portanto porque a literacia financeira também é isso ou seja nós estamos sempre focados quando falamos da poupança na juventude mas de facto estamos focados nos senhores boomers e a oportunidade de facto para eles existe ainda é flagrante no caso dos fundos de pensões abertos e dos PPRs que ela de facto existe nessa perspectiva da portabilidade da liquidez nessas alturas reformadas já tem a liquidez então todos esses sistemas que não existiam ali passam a esses tipos e isso torna de facto estes instrumentos extremamente interessantes aqui em Portugal ou seja não é não existe não são penalizados com a tal taxa de sobre mais-valias de 28% à saída são muito mais beneficiados que uma taxa de 8% ou até menos dependente dos rendimentos e do histórico que trazem dos investimentos que fizeram ao longo do tempo e em muitos casos até podem reforçar esses fundos de pensões abertos esses PPRs e beneficiar exatamente do histórico desses investimentos acumulados que fizeram ao longo do tempo ou seja isto para dizer de facto se nós tivemos se as pessoas estiverem bem informadas em termos de há claramente também aqui cumprimentos de forma importantes e portanto toda esta questão dos fundos de pensões abertos e dos PPRs que já existe há mais de 40 anos em Portugal eu acho que no futuro ainda mais sentido vai fazer como se for por início de um envelhecimento da população notória e que falou que eu acho que em 2050 se fala 40% da população tem mais de 65 anos portanto acho que é um estudo da ONU portanto imagino de facto aqui o potencial que estes veículos têm em termos de reforma de reforma portanto e de benefício para para quem os subscreve Jorge Bravo Jorge Betalho muito obrigado por terem aceito a nossa conversa na esperança de que questões como a sustentabilidade da segurança social ainda vão ser muito batidas mas sobretudo soluções para angariar e depois para gastar o dinheiro e uma vida inteira muito obrigado 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 e aí e aí e aí